Música 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 Com mim aqui pessoal, daqui falo, queridos vocês um bem vindo mais do vídeo pessoal Desde o mês estamos aqui com o Scamarse E na galera tem um Gode Música Olá pessoal, daqui falo o colega RPT E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do Guerreiro Música Pessoal, nós temos aqui que entrar numa sala Por isso, bem, quando estivermos Aqui, quando estivermos dentro da sala Voltámos por isso, fui! Música 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 Pessoal, eu fiz uma Um... They are rich Oh my God Oh! I killed him! Mas tu também não queres matar oh? Ah! Não! Mas para o que? O que é velhote? Dá-me flechas rápido! Dá-me flechas! Tchau velhote! Agora vamos outra ilha e estamos no fist! Rápido! 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 Vai! 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 Salta! Vai! 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 Burakos! Burakos são sistemas! Ou melhor, não é burakos são sistemas! Burakos são sistemas! Eu fico atento porque lá fora pode vir alguém, percebes? O que é GD? Eu só tomo mesmo a saco que precisas, ok? Eu preciso de comida, melhor! Nada de imã aqui, melhor! Nada de imã aqui, melhor! Nada de imã! Um capacete de segurança! Ah! Estive atento! Estive atento! Estive atento! Estive atento! What the fuck! E já agora motivamos todas, né? Ai! Oh burro não! Não! Estou preso! Estou preso! Estive! Estou preso! Por que? Estou preso com ele, as crianças precisam de comer, não é? Eu não gosto dessa ilha Eu chamo essa ilha a ilha amaldi Ah é mais que a esta a me dando cancro Ah caiu Oh my god Sai guerreiros Anda agora agora Pumba O que? Como de flecha Vou acertar duas flechas Matei-o Olha sem flechas Calma 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 Estou indo Bem tico Oh mano bem tico Olha os gajos a ter de terra Ai agora é na cagode Oh está aqui Oh tem uma maneira muito esquisita de zero lato Muito esquisita Este era time de 3 velho O que velho Tchau Tchau velho Oh guerreiros Mata outro Oh pessoal Este é o fim em manos Ah me pedia a alguma coisa Me pedia a alguma coisa Dode dode Certo O que? Não tens para casa uma picareta Nem nada assim? Ok vou partir Ok entras logo tu Contra Entra Encher 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 Gogo Gigi Gente Agora é preciso ser justo ok? Hiaos Mas eu já te viro com Algumas picareta na cabeça Não agjas Pessoal Quero te ver com ele Tad jess Tad jess Tad jess Tad jess Tad jess Compartir pedra com uma pabu Eu chamei aquele vingança, aquele guerreiro também já disse uma vez justo Não, por acaso eu disse justo e ele matou E isto foi tipo vingança Eu não sou muito vingar mas quando a zipa Desculpa Vocês nunca me viram a ziar É o God, cuidado Olha, manda-me só umas flechas Não, isto é pvp, não há flechas mano Pvp é a parada Não tens umas calças para mim? Estou fraco As calças que eu tenho são as que tu tens Não, não são Ok, quando quiser Espera ai E ai Ah, eu tomei aqui né Ah, não mano Ah, não mano És burro como todo a babilhado Vai lá, já está bom mano Anda lá Deixa-te cagadinho Deixa-te lá com medo de padeira Vai! Está aqui a picareta mano Pronto Eu estava a tentar partir E está a manuais Calma, deixa só desmarrar a minha vida Ah, massa dourada não tens Não, só tenho uma Acabaste de comer uma, dá-me uma Toma Eu comi um bife Vamos para ter Alô Vai! Vai! Ah, não vai para dentro Vai! Um, dois, três 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 Aaaaaaah Aaaaaah 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 GG pessoal GG Eu disse que era a prem bife Não lava a rodalhoca És uma rodalhoca Pessoal Nós ainda vamos a mais um Para isso até já Pessoal Afinal nós vamos fazer mais um Porquê? Porque o vídeo já ficou com 6 minutos E bem Vou chegar para renderizar a tarde Espera Espero que vocês tenham gostado Se gostar 怕 que se inscrever é o mais essencial Aham, aham, eu criei o canal lá há pouco tempo e ainda tem poucos inscritos, ainda só tem 26 e é muito pouco. É preciso, é preciso. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau.